As mil pessoas mais ricas do mundo recuperaram todas as perdas que tiveram durante a pandemia da Covid-19 em apenas nove meses, enquanto os mais pobres do planeta vão levar pelo menos 14 anos para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da pandemia. Isso tudo é o que revela o relatório O Vírus da Desigualdade, que está sendo lançado pela Oxfam hoje, na abertura do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. Para a gente ter mais detalhes desse estudo, o que ele nos mostra e outros elementos levantados por ele, vamos conversar a partir de agora com Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. Bom dia, Kátia, como vai? Bom dia. Kátia, para a gente começar, eu fiz essa breve introdução, queria saber o que ela nos mostra, o que essa conclusão principal, o relatório traz, claro, outros elementos dessa desigualdade, desse agravamento da desigualdade, mas o que especificamente isso nos mostra? Bom, isso nos mostra que as desigualdades que já eram extremas no Brasil, né, no Brasil e no mundo, um mundo muito, extremamente desigual, elas tendem a aumentar. As análises feitas por diferentes instituições e nossas projeções também mostram que, infelizmente, um dos principais resultados do vírus é o aumento da desigualdade pela primeira vez, simultaneamente, em vários países. O que pode ter um impacto tremendo na situação de pobreza de milhões de pessoas no planeta. Vocês mencionam, Kátia, alguns dos grandes milionários, bilionários, né, na verdade, e dois deles bastante conhecidos, Bill Gates e o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, entre outros, claro. Esses números iniciais sobre a recuperação, porque muito tem se falado, inclusive entre os mais ricos, né, ah, perdi muito, a pandemia foi trágica, mas esses números que a pesquisa traz demonstram exatamente essa capacidade de recuperação. Ou seja, primeiro, que o buraco dos mais pobres sempre é mais embaixo, né, e essa capacidade de recuperação. Eu queria que você detalhasse um pouco isso, inclusive sobre como foi feita essa mensuração na pesquisa. Tá ok. É importante registrar, vamos trazer aqui a crise econômica de 2008, né, onde realmente houve uma perda enorme para os bilionários, né, para quem aplicava nas bolsas, e a recuperação financeira deles levou cinco anos. Certo. Nós, nesse momento, tivemos uma recuperação em nove meses. E, em caso de alguns bilionários, um aumento dessa riqueza. Então, como é que a gente fez isso? A gente usa os dados da revista Forbes, que é uma revista que publica anualmente, regularmente, a situação dos bilionários no mundo. E a gente pegou dados, porque a Forbes solta isso anualmente. Em março, ela faz o seu balanço anual, mas ela tem informações diárias. Então, nós buscamos informações diárias de fevereiro, também olhamos a informação de março, e fomos até o final de novembro, quando identificamos essa recuperação, né. O que é importante dizer é que existe um abismo tão grande na sociedade, em termos dos que têm muito e dos que não têm, que você pensar que mil pessoas recuperam suas fortunas, porque nós não estamos falando de recuperar a poupança, uma economiazinha, nós estamos falando de fortunas, de bilhões. Mil pessoas recuperam isso em nove meses, e milhões de pessoas em situação de pobreza vão levar 14 anos para voltar à situação de pobreza. Não é nem para sair da situação de pobreza em que estavam, né. Então, esse número, ele mostra para nós a urgência da gente repensar o nosso sistema econômico. Um sistema que é baseado, inclusive, no racismo, na discriminação, na discriminação de gênero, né. Um sistema onde os seres humanos, as pessoas, o cuidado com as pessoas não está no centro. Esse sistema está falido. E é muito importante a gente entender que esse aprofundamento da desigualdade, nos níveis que estamos vendo agora, e que veremos nos próximos anos, gera, sim, instabilidade social. Gera, sim, uma reação da sociedade. E é isso que precisa ficar muito claro para todos e todas nós, de que não será possível continuar ignorando esse desafio de reduzir as desigualdades entre os que muito têm e os que nada têm. Cátia, sobre isso, os recortes, né, quando a gente faz o que a gente chama, inclusive, na teoria da comunicação, né, de transversalidade, enfim, quando a gente olha para os negros, negras e para as mulheres, sobretudo, o que o relatório traz de elementos sobre esse recorte, né, que, na verdade, eu costumo dizer que não é um recorte, né, é um ponto central, debater a questão da mulher, do direito da mulher, do ser mulher na nossa sociedade e, sobretudo, da questão da negritude. O que que traz o relatório sobre mulheres, negros e negras? Bom, primeiro, de diferentes lugares que a gente olha, a população negra ou as mulheres e mesmo os integrantes aí de grupos étnicos minoritários são os mais afetados. São os mais afetados na contaminação, na mortalidade e também são os mais afetados economicamente. É importante registrar que, no caso da saúde, eles são mais afetados pelas condições em que eles estão colocados, pela necessidade de trabalhar informalmente, pelas condições de moradia, né, são essas populações e aqui no caso do Brasil a gente pode ver isso nitidamente com a população negra, a gente olha para as periferias, é uma maioria de população negra que vive em condições precárias, né, que não tem o acesso à moradia digna, então, existe esse lado, né, da pandemia em si, do vírus em si e existe esse lado econômico onde são as mulheres que estão perdendo mais empregos, né, e aí vem toda a análise que, bom, mas é porque o maior número de mulheres está no setor de serviços, que é o setor mais impactado economicamente, sim, mas isso significa que nós temos um desafio e precisamos de políticas específicas para enfrentar a situação dessas mulheres. E quando a gente olha no mundo, não é só no Brasil, essa forma de afetar diferentemente essas populações no mundo em comparação com a população branca, ela se repete, ela se repete na Inglaterra, ela se repete nos Estados Unidos, ou seja, é hora de entendermos, e aí voltando para essa ideia de uma economia mais humana, que não podemos mais ter essa discriminação, né, ou essa negação de ir para cidadãos e cidadãs que não sejam dessa supremacia branca que impera no nosso mundo ocidental. sobre isso, economias mais justas, né, essa palavra é tão importante, muito tem se falado, de tempos em tempos, né, fala-se sobre isso, e agora, recentemente, voltou à baila o tema de taxação de grandes fortunas, né, esse, taxar grandes fortunas, né, ou ter uma divisão de tributária mais equânime, seria um caminho para uma economia mais justa na sua avaliação? Olha, cria-se um mito com isso das grandes fortunas, né, é algo, seria tão, é tão lógico, é tão lógico o argumento de quem paga mais, quem tem mais, quem ganha mais, paga mais, quem tem menos, quem ganha menos, paga menos, é tão assim, é tão senso comum, e a gente tem esse empecilho enorme de fazer uma discussão séria sobre, realmente, aqueles que têm muito terem que pagar mais, e não é só os super ricos, nós estamos falando, também, de grandes corporações que, nesse momento da pandemia, conseguiram ter uma lucratividade acima do que era as suas expectativas. No momento de emergência e crise, como que nós vivemos agora, esse é um momento em que todos precisam ajudar. É momento, sim, de chamar esses setores econômicos que lucraram muito, de chamar aqueles que são os super ricos e dizer, bom, aqui é o momento de uma contribuição maior. e isso emergencial, né, mas também da gente fazer uma reformulação do nosso sistema tributário, isso acontece em vários lugares do mundo também, mas no caso do Brasil é gravíssimo, é urgente que a gente enfrente e reformule o nosso sistema de impostos para que a gente tenha algo mais justo, né, então, esse é um passo importante quando a gente está falando de uma economia mais justa, mas tem um outro passo importante também quando a gente está falando de economia mais justa, que é entender que as pessoas, os seres humanos, eles estão no centro da economia, a economia tem que estar a serviço das pessoas, e isso significa que nós precisamos entender que no nível de desigualdade que nós temos, setores como saúde, educação, proteção e assistência social são fundamentais para a redução dessas desigualdades, então, é preciso ter os recursos públicos garantidos para as políticas que possam contribuir para o acesso a milhões de pessoas, isso significa garantir os recursos no orçamento e parar de falar tanto em ajuste fiscal, em teto de gastos, no momento em que esse não é o debate principal, o debate principal é como nossa economia pode salvar vidas. Muito bom, Kátia, esse estudo, esses resultados serão apresentados em Davos, é isso? É, já tem alguns anos que a Oxfam faz esse relatório global sobre desigualdades, e a gente sempre faz o lançamento em Davos, nós teremos uma diretora da confederação participando de debates em Davos e, então, é lá que nós divulgamos, é nesse momento que nós divulgamos o nosso relatório e tem uma razão para isso que é o fato de que Davos concentra aí esse poder econômico e político, porque o poder econômico ele anda, ele está ali juntinho com o poder político, ele alimenta e se alimenta desse poder político, então, é muito importante fazer esse debate lá, existem já muitas lideranças desse mundo do poder econômico político sensibilizadas para a agenda das desigualdades e esse entendimento, aí nós estamos falando de Banco Mundial, FMI, OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, são instituições que já entendem que o sistema ultrapassou a linha do que poderia ser aceitável, que o sistema está falhando e que esse abismo ele tem concessões não só para a vida das pessoas, das milhões de pessoas que são julgadas na pobreza, na falta de direitos, etc., mas também para a própria dinâmica econômica. Nós vimos aqui no Brasil que na época que estávamos com o auxílio emergencial, como que foi importante o auxílio emergencial para girar a economia local e agora nós vamos ter aí essa situação grave de não ter mais o auxílio emergencial. e as desigualdades cada vez mais se aprofundando. Bom, muito bom, para quem tiver interesse, quiser saber mais detalhes, acesse o site da Oxfam, oxfam.org.br, tem até um vídeo bem bacana da divulgação do relatório e lá você que está nos acompanhando, assistindo na TVT ou ouvindo na Rádio Brasil Atual pode ter mais detalhes. Agradeço muito Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, trazendo os detalhes do relatório O Vírus da Desigualdade. Kátia, muito obrigada, um bom dia e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a você, a vocês, a gente admira muito o trabalho de vocês, da Rádio Brasil Atual, da TVT e vamos continuar esse debate aí que é muito importante fazer essa conversa com a população, com os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Obrigada. Obrigada. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual Tchau. Tchau.